Alô, base! Saindo de Brasília, vai, decola essa coisa, vai de Brasília pra Fernando de Noronha. Parando na primeira escala, Natal, abastece Natal e Natal já passa pra o mar, o oceano, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha abastece, a gente fica lá uma semana curtindo pelo menos. Direção Norte, África, Ilhas de Cabo Verde, atravessando o oceano pra Ilhas de Cabo Verde. De Fernando de Noronha, Cabo Verde, paraíra, Cabo Verde, abastece Cabo Verde, visita o arquipélago do Cabo Verde, que era a escala dos portugueses saírem de Portugal pra o Brasil. Então aí nessa Ilha de Cabo Verde, apesar de ser domínio africano, todo mundo fala português, se quiser você come até um acarajé lá também. É onde as caravelas abasteciam água. Então é cheio de africano lá, mas todo mundo fala português. Então de lá vai pra Ilha de La Palma, para na Ilha de Canares, que é o pélago das Canares, para na Ilha de La Palma pra abastecer e visitar o vulcão Leta Buriente, o famoso vulcão que se voltar em erupção, a metade cai dentro da água e forma aquela tsunami, big wave que devasta todo o litoral da América e da Europa. Espero que isso não aconteça nunca. Mas se ele entrar em erupção, se prepare e sai de pé do litoral. Então vai subindo aí de La Palma até Portugal, Lisboa. Chegamos em Lisboa. Lisboa, que tá o aeroporto de Lisboa. Dá um close aí, bro. Lisboa. Opa, chega-me em Lisboa. Lisboa é o seguinte, nós vamos parar, passar um período aí pra preparar pra ir pra França, pra comprar os três triciclos Letourne France. Je vais aller à France pour acheter trois triciclos. Avec Amalia e meu amigo piloto Fernando. E mais a diretoria do OASI que vai nesse voo. Vamos para a França comprar três cover-on para a divulgação da ONG OASIS no Brasil. Vista espacial da rota, então? Então a vista aqui da rota, lá tá o planetinha, saindo de Brasília, parando em Fernando de Noronha. Com alternativa na África. Com alternativa na África, Ilha de La Palma, Cabo Verde e Lisboa. É isso aí. Vamos que vamos. A imaginação é a prévia dos acontecimentos. A imaginação é tudo. Imagine com fé e com sentimento que a imaginação se torna realidade. Esse é o OASIS imaginário.